A chuva de meteoros líridas ocorre entre 16 e 25 de abril e atingirá o auge na noite do dia 22. O espetáculo é melhor visto do hemisfério norte, mas também é visível no hemisfério sul entre a meia-noite e o amanhecer, principalmente em áreas rurais ou com pouca luminosidade. A chuva de meteoros líridas é visível a olho nu e são esperados de 5 a 20 meteoros por hora. Líridas recebe este nome pelo fato de parecerem irradiar-se da área do céu perto da constelação de Lyra, cuja estrela mais brilhante é Vega, a cerca de 25 anos-luz de distância. Os meteoros vêm de detritos da cauda do cometa C1861G1, a velocidades de 49 quilômetros por segundo. À medida que esses pedaços de poeira cósmica atingem a atmosfera da Terra, eles se queimam e deixam um rastro no céu. As pessoas têm apreciado a chuva de meteoros líridas há pelo menos 2.700 anos, descrita pela primeira vez por Zuo Kiu Ming, um escritor chinês e contemporâneo de Confúcio, em 687 a.C. Líridas também faz parte da cultura de um grupo aborígene australiano, Clã Borong. Para eles, os meteoros representavam os arranhões da ave maléfica, representada pela estrela Vega durante seu período de ninho cósmico. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Legenda Adriana Zanotto